Turma, uma dica top para quem está querendo comprar uma terrinha agora e nessa terra não tem um curral ali e você tem um gadinho lá dentro e precisa manejar esse gado. Para não estar levando o gado lá para o vizinho, você pode estar montando ali um quebra-gaia para você estar utilizando, para você estar manejando o gado. Ali uma pescoceira, essa pescoceira aí, ela já tem dela pronta para você comprar só a estrutura da pescoceira. Chega lá, você coloca uma lasca do lado de cá, do lado de lá, vai do outro lado ali e coloca o lado de cá, do lado de lá para você travar a pescoceira. Travou na lasca ali, faz um corredorzinho, pode ser ditado e também pode ser de arame, só faz um pouquinho mais resistente, tá turma? Ficou animal debate ali e aí você sabe como que é, né? E aí você colocou ali todo o corredorzinho ali, é só manejar o gado 100% ali, faz todo o procedimento. Mas eu vou falar para você, um curral hoje, se ele não tiver balança, cara, você não faz gestão dentro da fazenda. Só uma dica aí, no futuro a gente vai conversar sobre essa questão, beleza turma? Era o que eu queria estar passando para vocês, é só um quebra-gaia aí, um trem aí que dá para ajudar vocês aí no início aí, para quem está comprando uma terra e não tem um curral, tá? Até o próximo vídeo, deixa o joinha aí que é para poder nos ajudar, beleza turma?